Fala galera, tudo certo aqui atendendo o pedido de milhares de pessoas que pediram Top Year Será que eu vou conseguir tocar esse tema? Esse tema eu lembro quando eu era curiei e vou tentar tirar ela de ouvido aqui, vamos ver Essa luz, ela é difícil Ela é muito complicada Pera aí, deixa eu pegar o tom dela Tá? Deixa eu pegar o tom dela mesmo Aqui no nó menor E outra coisa, ela é feita num slipetizador assim Então faz o acorde e ele fica fazendo o arpejo, entendeu? Então é muito rápido, vamos tentar, vamos pegar os acordes primeiro, tá? No final eu tento tocar ela toda, assista até o fim E aí 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 Vamos ver se tem mais alguma coisa que muda aí. Ai, não vem. Caraca! Opa! Opa! Acho que não é menor ainda. Então a música é basicamente isso daí, tá? Vamos ver não. Tá, vamos tirar o tema agora pra ver como é que tudo funciona, vamos ver. Tá, isso aí é um arpejo, tá? Já dá pra... não é muito... não é difícil. O problema é fazer isso, tá? Vamos ver se não é difícil. Ó. Opa! Né? Vai até aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso? É isso primeiro, tá? Aí depois... Aí tem esses arpejos, aí tem o tema. Tá vendo, ó? Tem esse tema aqui, ó. É muita coisa, gente. É muita coisa. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas aguenta aí. No final eu vou tocar a música. Tentar tocar. Ó. Isso aí, ó. Tá, vamos lá. Certo? E... Ó. Ó. É fácil, né? Ah, é... Ó. E aí, ó. Só que eu vou falar para ver com elas. Ó. É só que!! É ah, é isso aí né? Tá vendo? Ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Minutos depois. Música 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 Música